Salve rapaziada, beleza? Sejam bem-vindos para mais um vídeo. Dessa vez a gente vai começar uma série nova aqui no canal, uma série onde a gente vai fazer aí o Champions Legion do ferro até o ouro, com algumas regras, é verdade, tá? Primeira regra, não posso jogar de maneira nenhuma em duo, trio ou time fechado, ou seja, vou subir totalmente solo. Segunda regra é o seguinte, a gente vai fazer as partidas e eu tenho obrigatoriamente que postar todas as partidas, ou seja, se eu for 0 barra 10 eu tenho que postar, ou se eu for 10 barra 0 eu vou postar do mesmo jeito. Então, esse perfil, essa Smurf, ela vai estar aberta para você sempre acessar as configurações e tudo mais lá, o perfil de usuário, para você ver como ele vai estar batendo o número do vídeo, a partida do vídeo com as partidas que eu faço, sem roubar aqui, sem postar a partida que eu fui mal, por exemplo, tá ok? Enfim, vocês sabem que a primeira partida ranqueada é geralmente contra bots, então provavelmente esse vídeo vai ter duas partidas, e aí o tanto de partidas por vídeo vai depender do tempo da partida, da duração dela, tá? Se for uma partidinha super rápida, a gente faz duas partidas por vídeo, se for uma partida mais demorada, a gente faz uma partida só, tá? Eu geralmente nas minhas partidas das lives, eu gosto de cortar os vídeos, deixar os melhores momentos e tudo mais. Aqui eu vou procurar deixar as partidas inteiras, tá? Cortar só se não tiver quase nada mesmo. Até porque a ideia não é só fazer do ferro ao ouro, e sim ajudar iniciantes, tanto com rotação, tanto com build, com runas, enfim. Vocês estão vendo aí na tela que o meu parceiro aqui ainda nem chocou aqui, né? Falta três horas ainda pra chocar, então a gente vai jogar do mesmo jeito. A ranqueada no jogo agora é o seguinte, você tem que fazer dois objetivos pra chegar na ranqueada. Precisa ter cinco heróis e precisa chegar no level 15 do jogo pra você jogar a ranqueada agora. Como vocês estão vendo na tela, eu precisei jogar aqui, ó, 14 partidas pra chegar até o level 15, tá ok? Dessas 14 partidas, 12 vitórias. Então, usei lá um card de XP em dobro pra poder chegar mais rápido, e aí eu fiz 14 partidas, 12 vitórias até chegar no level 15, tá? Então, tudo isso daqui vai ficar aberto pra vocês poderem olhar no perfil. Vocês podem seguir esse perfil tranquilamente, a gente só não vai poder jogar ranqueada aí em equipe, tá ok? Enfim, heróis que eu comprei. Comprei apenas dois pra ir mais rápido esses objetivos, né? Eu comprei aqui a Brunhilde e comprei a Lott, tá? Por mais que ela esteja gratuita, eu comprei ela pra eu poder utilizar. Fora os heróis que eu acabei ganhando, né? Ganhei a Aida, ganhei o Cleo e ganhei a Zóia, e aí tem os outros aqui que estão gratuitamente. Ah, ganhei o Inona hoje também, tá? Enfim, estou com seis heróis. E vamos lá já pra nossa primeira partidinha aqui. Vamos ver o que a gente vai. Provavelmente, como eu disse, provavelmente é contra bots, tá? O jogo ali falou que eu não tenho heróis para poder jogar em qualquer rota, né? Então, enfim, vamos sempre picar por último. Uma dica aqui que eu sempre dou nos vídeos é o seguinte. É você sempre saber jogar em todas as lanes, pelo menos na noção básica do básico. E ter pelo menos um herói de cada lane pra você ir, tá? Vai faltar, tem o Bor, vai faltar a Selva. Então, ó, vamos aqui com o Sticks. Isso aqui é aquela atualização do jogo, né? Ele deu alguns heróis pra gente poder utilizar na ranqueada. Já que ele deu, vamos com o Sticks aqui. No próximo vídeo a gente vai criar as builds aqui pros nossos heróis, tá, pessoal? Então, já deixa seu like, se inscreve no canal e ativa o sininho pra gente poder... Eu ia usar uma build do Prolly, não deu tempo. Vamos lá. Bom, pelos nicks da galera de baixo ali do outro time, Eu acho que são bots. Porém, eu sou o único que não tem parceiros. Então, provavelmente não é bot o nosso time, tá? Um herói excelente aqui pra subir é o próprio Sticks, tá? Uma dica que eu sempre dou pro pessoal. Começa sempre a jungle na parte de cima, independente se é o blue ou red, tá? Eu gosto de fazer isso, porque a hora que você chegar aqui embaixo, você já tá com o level 4 E já consegue ajudar o seu ADC e o seu suporte. Pegar isso aqui o mais rápido possível, pra gente já fazer aqui embaixo. Geralmente, o pessoal do Loelo não tem tanta noção assim pra ajudar o jungle aqui em cima e, consequentemente, subir junto, né? Então, a gente precisa meio que fazer a jungle sozinha aqui. Pra nós é bom. Já foi 3 já, cara. E eu vou procurar, rapaziada, não me estressar aqui, porque eu sei que o Loelo tem 3 tipos de jogadores, né? Tem o jogador que não sabe jogar, está aprendendo e quer aprender. Tem o troll, né? E tem o cara que acha que sabe jogar e só reclama. São 3 tipos de jogadores que você encontra no Loelo, tá? Então, você não pode se estressar com nenhum deles. Porque o troll vai sempre ter, qualquer jogo na sua vida, você vai ter troll, ok? Infelizmente, é assim que funciona. Aqui eu já chego com o level 4, tá vendo? Ok, já dá pra gente pegar esse nível também, ó. Essa não foi nem nós que matamos, mas ganhamos a assistência. Nunca faça isso que eu tô fazendo, de roubar o buff do... Ó, vamos tentar fazer a torre aqui já, ó. Se não fazer, pelo menos dá um daninho, né? Aproveitar que o Nivan morreu. Ah, rapaziada, se vocês querem me ver jogando aí também na conta principal, a gente faz live aí direto aqui no YouTube e naquele sitezinho roxo que vocês estão ligados já, qual que é. Todos os dias, tá? De segunda a sábado. Todos os dias de segunda a sábado é bom, né? De segunda a sábado. A partir das 18 horas, tá? Então, se puder dar aquela força pra gente, ativa o sininho pra você não perder. Beleza, dá pra fazer até a sentinela já. Bom, o nosso time não é bot, tá? O nosso time não é bot. O outro não conseguia ainda decifrar se é bot ou não. Pelo que eu estou vendo aqui, nenhum é bot, ok? Vocês vão sempre me ver olhando pra cá, ó. Por causa do segundo monitor, tá? Eu sempre dou uma olhada, ver se tá tudo ok a gravação, se não tá dando erro, enfim. Então não estranhe que eu sempre vou estar olhando pra cá, tá? Bom, vamos lá então, já fazer mais um pouquinho da jungle, porque a nossa jungle tá inteira. Isso é uma outra coisa que os jungles esquecem, cara. É o seguinte, eles começam a ajudar as lanes, eles começam a ajudar as lanes e praticamente depois esquecem de fazer a jungle de novo. Nunca esqueça de fazer a sua jungle, nunca pare de farmar, tá? Porque senão todos vão ficar crescendo, menos você. A gente tá sem top lane. Porque o Cleo tá lá pra cima. Aliás, tá lá no meio, né? Você morrerá. Neutralizado. Sem fim. Aqui. A cara tá aqui ainda. A sombra é invencível. Fugiu. Vamos aproveitar e fazer aqui o nosso objetivo também, ó. Além do objetivo, você ganha o gold, tá? De fazer esse cara aqui, então... Por causa disso. Aí já não deu bom, porque chegou dois aqui em cima de mim. A morte é iminente. Aí vem a sombra. A sentinela divina irá manter a paz. Implacável. O problema aqui, guys, como eu disse, não são bots, tá? Eu sei por isso. Eu deduzo por uma coisa. O bot, ele não entra na jungle. O bot, ele não entra na jungle. Ele segue só a lane. Os caras estão entrando na jungle, tá? Eles não entram na jungle. Eles não atravessam o mapa. Eles continuam sempre na mesma lane. Os bots. E todos estão com os parceiros também, né? Sempre quando der, rapaziada, rouba o buff do inimigo, ok? O mais rápido possível, porque senão chega alguém e rouba. Aí você não consegue fazer mais nada. Sempre pra atacar a torre. Objetivos, enfim. Ulta primeiro com o sticks. Pra ele dar mais dano ainda. Nossa, a valenda levou todo mundo, cara. Nossa senhora. Ó. E sempre utiliza a primeira habilidade pra dar mais dano. Tem que fugir, né? Tomei dano da torre da lote. Stun. Tudo quanto é coisa que vocês imaginam, eu tomei ali. E uma das coisas favoráveis aqui dos jungles são os itens da jungles, né? Pra que você consegue matar os monstros e ganhar uns roubos de vida, tá? Isso é ótimo. Será que eu consigo fazer aqui? Acho que vai um pouquinho mais rápido. Beleza? O sticks é um herói muito objetivo, tá, rapaziada? Então você precisa fazer o objetivo com ele. Então não compensa você pegar o sticks só pra matar. Tem que pegar ele pra fazer os objetivos, ó. Ele limpa a lane muito rápido. Leva as torres muito rápido. E faz a jungle muito rápido também. Eu ia pra cima ali, mas chegou a Brunhilde com o Nivan. Fechando. Então, ó. Minha jungle tá inteira. De novo. Posso até fazer ela. De novo, ó. A lena tá pegando meu blue lá. Deixa pra ela, por enquanto. Até porque acho que nem vai dar tempo de eu chegar lá. Aqui. Brunhilde tá pedindo ajuda aqui. Provavelmente tem dois ali, ó. Uma dica importante, rapaziada. Com o jungle. Quando tiver tendo uma... Uma briga intensa aí, uma TF. Não chega antes de começar não, tá, cara? Chega sempre mais ou menos no final. Do meio pro final. Porque o jungle é muito vulnerável. Então... Se você chegar no início da TF, você vai morrer muito rápido. Se você chegar no final, o pessoal já tá com a vida baixa. Então você só finaliza os caras, entendeu? Que nem aqui, ó. Tá vendo que tá rolando uma treta ali, eu saí fora? Ao invés de tentar ajudar. Ó, ó. Cheguei no final. Executa. Nem fui eu que matei, mas ajudei, né? A morte é iminente. Quadra aqui. O pão vínculo da alma. Seu time é frigo, matou. Penta aqui. Penta aqui o da Valena. E nossa primeira vitória. O joguinho durou oito minutos. Tranquilo. Ganhamos nossa primeira estrelinha. O Stiggs é um herói que eu nem tenho. O jogo me deu por causa disso. Ok, ó. Vamos ver as nossas estatísticas. O MVP foi a Valena, né? Ela fez um quadra e um penta no mesmo jogo. 4 barra 0 barra 3. Fui o top farm. Então, quer dizer que eu farmei razoavelmente bem. O outro time também tá bem fraco, né? Então a gente não pode exigir muito. E aí, ó. O finalzinho ficou. Acabei ficando com pouco dano. E a Valena ficou com 45k de dano. Dano bem razoável até. Beleza? Então, se vocês curtiram esse vídeo, deixa o like, se inscreve no canal. E já ativa o sininho pra você não perder o segundo episódio desta série. O primeiro foi mais tranquilinho. Só pra dar um aviso aí. Só pra divulgar pra vocês a série nova. E agora a gente já vai voltar com os episódios. Tranquilamente. Ok? Até a próxima aí. Tchau. Até mais.